Perú News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. Lucia Arlano sente falta das notícias do Peru World 2024. Vamos acompanhar Lucia Arlano no Miss Peru Mundo 2024 no emocionante desafio multimídia. E você, o que está esperando? Durante a recente conferência de imprensa do Miss Mundo Peru 2024, foi anunciado com entusiasmo que uma Jumantila, vencedora do Miss Mundo 2004, viajará à Índia para dar seu apoio à nossa atual rainha. Este gesto sublinha o apoio contínuo e a solidariedade entre as rainhas da beleza peruanas. Ao longo dos anos, Lucia Arlano, graças à organização, está recebendo o apoio necessário para este grande concurso de beleza Miss Mundo 2024. Além disso, Lucia, representante do Miss Peru Mundo 2024, liderará juntas um desfile espetacular na charmosa cidade de Iquitos com a sua ONG Semilitas de Belém. Este magnífico desfile acontecerá hoje, 28 de Fevereiro, às 15h, horário do Peru, e você poderá assisti-lo ao vivo por meio da transmissão na página oficial do arroba Miss World. Não perca! Não perca esta oportunidade de fazer parte de algo extraordinário. A que horas será a final do Miss Mundo 2024? A final do Miss Mundo 2024 acontecerá no dia 9 de março. O horário de início será às 19h30. M. Na Índia, que corresponde às 14h. M. No horário GMT. Abaixo estão os horários de transmissão ao vivo em diferentes países. Índia, sábado, 9 de março, 19h30. M. Peru, domingo, 10 de março, 9h. M. Colômbia, domingo, 10 de março, 9h. M. Venezuela, domingo, 10 de março, 10h. M. México, domingo, 10 de março, 8h. M. Espanha, domingo, 10 de março, 15h. M. Como votar na Lúcia? M. M. Baixe o aplicativo Movistar na Play Store. Https 2. Barra, barra, plane. Google.com, barra, setor, barra, apps, barra, details. E de igual com ponto Movistar. 2 ponto. Crie uma conta. 3 ponto. Clique na lupa para procurar candidato. 4 ponto no topo, onde diz pesquisar, escreva, Lucia Arlano e clique em concluído e aguarde o carregamento das informações, até que apareça seu nome e foto. 5 ponto. Clique no nome, Lucia Arlano, e espero que apareçam as fotos dela. 6 ponto. Clique na primeira foto e curta, clicando na estrela com borda branca que aparece no lado direito da foto. 7 ponto. Ao clicar, a estrela mudará para vermelho, o que indica que a votação foi inserida e o número de curtidas aumentará. 8 ponto. Avance para a próxima foto e faça o mesmo, clique na estrela. 9 ponto. Por fim, curta todas as fotos da Luciana que aparecem no aplicativo Movistar. Deixe-nos o seu comentário e inscreva-se para continuar crescendo e siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Youtube, Instagram e TikTok. E os hoje, siga-nos no Facebook e Instagram.